Quando o livro se torna de uma alegre surpresa, o leitor fica feliz. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para vos falar do livro Almas Gémias, do Rui Pinto Ferreira. Primeiro de tudo, muito obrigada ao Rui por me ter enviado o livro e as minhas desculpas por só agora eu falar dele, até porque aqui quem estava a perder era eu. O livro é uma leitura compulsiva, é um livro que se pega e não se consegue parar. Eu li num dia, o livro não é muito grande, o livro tem 161 páginas e, portanto, foi um dia de leitura compulsiva, estilo não quer saber, tem que acabar o livro, tem que perceber como é que a história acaba. Este livro conta-nos a história de uma sociedade onde os casamentos são arranjados. Existe, e deixem-me ler para eu não me enganar, existe o Conselho Matrimonial da Ordem Superior, é sim, vê se eu não me engano, que decide quem é a alma gêmea daquela pessoa. E aquela pessoa tem que casar com ela, mesmo que não seja a sua alma gêmea. Nós começamos o livro a conhecer a Olivia. A Olivia está numa festa com a sua alma gêmea, que não é de todo a sua alma gêmea, e acabam por ter um acidente de viação e o marido da Olivia morre. A Olivia é acusada de ter assassinado a sua alma gêmea, um tribunal muito sumário, uma coisa que nos parece muito pouco credível, e acaba numa cadeia. E numa cadeia ela vai parar à mesma cela que a velha. E a velha é quem vai possibilitar à Olivia a fuga da cadeia. E nessa fuga ela conhece o Jack. E eles acabam por fugir os dois e acabam por perceber que são capazes de ser alma gêmea um do outro, sem que este Conselho tenha dado por isso. O livro é muito interessante, primeiro, porque é uma distopia, é um romance, é uma história passada no futuro, mas que tem muito a ver com o presente. Se pensarmos que tudo isto tem um caráter simbólico, e tudo isto não passa de analogias para uma crítica que o Rui quereria fazer à nossa sociedade. Eu gostei muito deste livro, este livro foi um livro que, se quiserem, eu cheguei ao fim destas páginas e pensei porquê que o Rui não escreveu mais, não escreveu um romance maior. Rui ficou à espera de um romance com mais páginas, porque eu queria saber mais da vida destes dois, queria saber mais desta sociedade onde estes dois se movimentam, queria saber mais do grupo de resistência que também aparece aqui contra esta sociedade. É uma sociedade onde o livre-arbítrio não existe, onde a liberdade individual não existe, e onde as regras têm que ser seguidas, se quiserem, cegamente, e têm que ser seguidas sem serem postas em causa. E sobre esse ponto de vista, eu achei que o livro do Rui também podia ser um alerta para os dias de hoje, para a sociedade de hoje, em que muitas vezes as pessoas acabam por fazer aquilo que é expectável e não aquilo que lhes dá felicidade e aquilo que lhes dá prazer, aquilo que, na realidade, elas gostariam de fazer. A Olivia e o Jack acabam por dar um salto em frente, fugindo da cadeia, acabam por decidir tomar as suas vidas nas suas mãos, pagando o preço que for necessário, e são dois corajosos, são dois heróis que acabam por aparecer neste livro, muito bem escrito do Rui, e isso é uma coisa que eu gostei muito, o livro está muito bem escrito, está muito bem revisto, é um livro que se lê galopantemente, e, portanto, sobre esse ponto de vista, vem, de alguma forma, acentuar esta sociedade, que, sendo uma sociedade do futuro, porque é uma distopia este livro, se calhar tem muitos pontos de contacto com a nossa e implica uma crítica social muito velada, é uma crítica social muito discreta, é uma crítica social muito de bom gosto, mas que acaba por apenas valorizar ainda mais o livro do Rui, que é um livro pequenino, volta a dizer, Rui quer mais, mas que acaba por ser um livro que vale bem a pena ser lido, é um livro muito bom, e é um livro que não pode passar despercebido, do novo autor, que eu espero que o Rui escreva mais, e eu cá estarei para ler as futuras obras dele, sem margem para dúvidas. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Almas Gêmeas, do Rui Pinto Ferreira, se já leram, digam-me, se não leram ou estão a pensar ler, digam-me também, digam-me de vossa justiça, não se esqueçam, se chegaram agora, sejam bem-vindos e subscrevam o canal, não se esqueçam de acionar o sininho para receber as notificações, este mês temos vídeos todos os dias, e depois um like no vídeo, caso tenhas gostado. Nós vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.